É, eu já vi aí, lá na ponta da praia, lá que diz que é pior, né, que a... Lá que tá comendo um pouco, hein. Lá já tem cara, tem cara a peça enterrada. Ixi, nossa, viu? É, lá perto da igreja, lá. Aí quebra, hein. Eu nunca fui pra quem sabe, mas... Eu já fui lá. Eu tinha uma igreja lá perto. É, aí tem... Que é uma pousada bonita lá também, lá que a pousada vem, ah, por causa de... Que a água invade, né. Ó, de noite já tá uma queimada ali, ó. Que vai agarrar, vai de noite, ali. Mas, uma vez, ele ainda é fácil, viu? Vem cair, cair na ponta, viu? É, o bom que quando ela vem, assim, quando ela volta, assim, quando pode vir aqui de praia, deixa o peixe pra cá. Vai pegar, vai comer por uns dois meses, comer o peixe na tua casa, hein. Que fioce, Deus, ali, alto, hein. Que fioce, né. É. É. É, ó. Vinha a água ali, já não veio fazer aqui. É, mas não veio, mas tinha peito lá também. Uma vez ele veio, eu levei, eu levei, eu levei. Quanto sacola tem saco de peixe preto? Peixe, 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 peixe. Misturado também. Caísse,でも, você tá aqui? É, dá pra só isso, né, meu amigo. Tem tudo pra minha sogra, se não é cheia, tô vendo peixe? É, não, não é mesmo. É que a gente me afluta, taruca,очно, calma, 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 calma. Tchau, tem uma, tem uma teia! Tem uma, tem uma, não? Tem uma farçaí, ó. Tem uma farçaí. É, não, parece aquela safoã, sabe? E aí, então? Só feijão, né, que arrasco. Que a cara que vazia na cadeira, foi lá dentro dela. Eita aí, eu vou na quente, o cara foi isso aí, eu só li a tosse que me deu aqui É, chegava aqui